Os Depeche Mode anunciaram uma digressão mundial que passa dia 13 de Julho, pelo Optimus Alive 2013. A banda que reinventou a música, lança no velho continente uma digressão inovadora. Será sem dúvida um dos grandes destaques musicais do próximo ano. Dave Gann, Martin Gore e Andy Fletcher vão dar 34 concertos em 25 países europeus, para mais de 1 milhão e meio de fãs, antes de seguirem para os Estados Unidos. A digressão arranca com um concerto de estádio, no Icorn Park, em Tel Aviv, e termina no dia 29 de Julho, na Arena de Minsk, na Biela-Rússia. Esta digressão marca os primeiros concertos dos Depeche Mode, desde a bem-sucedida Tour of the Universe, em 2009 e 2010, durante a qual a banda deu 142 concertos. Nessa altura, foram batidos recordes de vendas, com mais de 2 milhões e meio de bilhetes vendidos. A celebrar mais de 3 décadas no topo da indústria musical, com mais de 100 milhões de discos vendidos, os Depeche Mode passaram grande parte do ano a trabalhar no muito aguardado 13º disco, a editar na primavera do próximo ano, e que sucede ao hipnótico Sounds of the Universe. Depeche Mode, dia 13 de Julho, no passeio marítimo de Algés.